Se inscreva no canal Trou PR para ajudar, link na descrição galera Só surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Então depois tá com a pica e a budona na rua Só surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Então depois tá com a pica e a budona na rua Que é pra batom, pra batom grandão Ai pra batom, 12x, seep ó batom grandão When the lights are out, my heart is your own O que é isso? O que é isso? O que é isso? Relax, man. We não daremos ainda. Você está certo, Carl. Você está sempre certo. É meu homie, Mr. Right. Shut up. Você não pode me parar. Quem pode? Whatever. Let's storm the planet. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Keep it coming, CJ. Love goes on and on and on. Oh, yeah. Oh, my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Get off my ridge, you Viet Cong bastards. I don't want to wave out of my American James. Oh, 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 my American James. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL